E o mercado da bola está agitado porque tem oferta por um meia do cerro corteio. Proposta na mesa de Lucas Moura. Todas as últimas movimentações do mercado da bola você vai ver aqui agora. Salve, salve rapaziada! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Primeiro convido você a se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar o seu like. É muito rápido e eu conto com a sua colaboração. Meta do vídeo, 50 likes, fechou? Então já deixa o seu joinha aí e claro já sendo muito grato a todos pelo crescimento do canal, beleza? E bora começar aqui o nosso giro de notícias do São Paulo porque hoje o vídeo está repleto de notícias do mercado da bola que está agitado como eu falei para vocês. O mercado se agitou de vez, o São Paulo está atento e agindo com força. E a primeira do mercado da bola aqui é sobre o atacante Erisson. O staff do Erisson não jogou a toalha e deve buscar um novo empréstimo do atacante junto com o Botafogo para o São Paulo. Claro que o São Paulo prioriza a contratação de um novo nome, mas pelas dificuldades que está encontrando no mercado, a permanência do Erisson não está descartada, embora não seja a prioridade. O São Paulo prioriza a busca de um outro atacante. Mas caso o São Paulo não consiga, pode buscar um novo acordo com o Botafogo. Lembrando, compra está descartada. A única alternativa aí seria um novo empréstimo. Qual sua opinião sobre isso? Você ainda apostaria no Erisson para 2024 como reserva do Caleri? Já deixe sua opinião, hein? E mais do mercado da bola do São Paulo, de acordo com o André Hernan, Natan e o Red Bull Bregantino chegaram a um acordo verbal. Claro, agora falta o acordo final entre São Paulo e Red Bull Bregantino. O São Paulo conseguiu aí esticar um pouquinho o valor da negociação, que a princípio eram 8 milhões de reais, para cerca de 9 milhões de reais. Mas o negócio ainda não foi fechado ou credizado, porque o São Paulo espera esticar um pouquinho mais, devido às sondagens que o Natan vem recebendo de clubes do Brasil e também de um clube de Portugal. Mas a tendência é de que haja um acordo aí nos próximos dias, até porque o São Paulo precisa fazer receita com venda de jogadores. É uma necessidade do São Paulo. E já que estamos falando em Made in Cotia, que foi o Natan, vamos falar em outro. Desta vez, o Pedrinho Vilhena. O Pedrinho Vilhena renovou o contrato com o São Paulo. O vínculo antigo era válido até o final do ano que vem. E o Pedrinho Vilhena renovou o contrato até 31 de dezembro de 2026. E esse movimento já era esperado, porque o Pedrinho Vilhena vem recebendo sondagens de vários clubes. E a ideia do São Paulo é emprestar o jogador para ele ganhar rodagem. E o Botafogo de São Paulo é um dos favoritos a ter o Pedrinho Vilhena em 2024 por um empréstimo. Então, o Pedrinho Vilhena pode estar aí indo para o Botafogo de Ribeirão Preto, embora haja também outras possibilidades que iria saber a sua opinião. E em relação, rapaziada, à dificuldade que o São Paulo está tendo para encontrar um 9 no mercado da bola, O atacante centroavante Roger Martínez, que é um colombiano de 29 anos que atua pelo RASM, foi oferecido ao São Paulo via empresários. Porém, a diretoria do São Paulo não sinalizou interesse no atacante, principalmente pelo fator de ele ser estrangeiro. A ideia do São Paulo é ter para a reserva do Caleri um centroavante brasileiro, né? Para não ocupar a vaga de estrangeiro. E uma negociação que esfriou, que foi uma informação que o André Renan trouxe, é a negociação entre o São Paulo e o Emmanuel Martínez. É muito devido às condições financeiras exigidas pelo América Mineiro, né? Que já havia até ali sinalizado ao São Paulo positivamente, mas depois acabou voltando atrás devido a outros clubes também surgirem como interessados. Vale lembrar que o São Paulo conseguiu o acerto com o staff do jogador e faltou aí concluir o acerto com o América Mineiro. A negociação está paralisada. Hoje não há mais conversas entre São Paulo e América Mineiro. Porém, há claro que ainda pode ser retomada, né? O mercado da bola é muito volátil. Ele muda a todo instante. E mais do mercado da bola do São Paulo. E já que a negociação por Emmanuel Martínez esfriou, o São Paulo busca outras opções no mercado. E aí o GE informou que o São Paulo negocia com o Damian Bobadilha, meio campista, 22 anos, do Serro Portenho do Paraguai. E ainda de acordo com o Gabriel Sá, o São Paulo já vem monitorando o Damian há alguns meses. E a diretoria se encantou com o futebol apresentado pelo jovem volante de 22 anos. O Damian, pelo Serro Portenho na temporada, fez 48 jogos com 11 gols. E inclusive marcou um gol contra o Palmeiras na Libertadores, quando o Palmeiras mandou um jogo no Morumbi. E o São Paulo quer o Damian Bobadilha de forma definitiva. O Gabriel Sá também informou que o São Paulo já enviou uma oferta com valores não revelados. O Rui Costa tomou a frente das negociações e recebeu um sinal positivo, tanto do staff quanto do jogador. Recentemente, o Serro Portenho recusou uma oferta do Talheres de Córdoba da Argentina pelo jogador. O Damian Bobadilha é um segundo volante de muita qualidade. O Gabriel Sá, ontem à noite, ouviu duas pessoas do São Paulo que estão bastante otimistas quanto à chegada do Damian Bobadilha. A oferta que o São Paulo enviou é de um pagamento parcelado em dois anos. E o Rui Costa já acertou ali a parte entre São Paulo e staff e jogador. E aí agora o São Paulo busca a liberação do jogador junto ao Serro Portenho. O jogador está empolgado em poder jogar no São Paulo. Isso é importante, quando o jogador se empolga com um projeto, é muito bom que ele já chega motivado. Eu quero saber a sua opinião. Porque, de fato, se a negociação com o Martinez melar de vez, poderemos ter Damian Bobadilha no São Paulo. Eu queria saber a sua opinião. Mais mercado da bola do São Paulo e ontem o São Paulo fez o anúncio oficial do volante veterano Luiz Gustavo, 36 anos, que estava livre no mercado. O Luiz Gustavo chega para dar mais um toque de experiência e qualidade ao meio campo do São Paulo e assinou o contrato de uma temporada. E o Luiz Gustavo falou sobre as expectativas. Vejam. Muito ansioso em ter esse primeiro contato com todos vocês. Espero que nós, jogadores, time, clube, com todo o amor, a paixão de vocês, possamos nos conectar da melhor forma possível. Nós, jogadores, temos que ter a lucidez e a capacidade de entender o que vocês esperam de nós. Para que nós possamos, dentro de campo, representar vocês da melhor forma possível. Contamos com o apoio de todos vocês. Vamos juntos para esse ano que nos espera. E, se Deus quiser, vamos em busca de excelentes resultados e conquistas. Um abraço a todos vocês. Eu acho que o desafio. Eu acho que nós todos vamos ter um excelente desafio no próximo ano. E toda a minha carreira foi movida a desafios. O São Paulo está me proporcionando mais um. E eu estou empenhado, concentrado, muito feliz em fazer parte desse projeto. Espero ajudar e colaborar da melhor forma possível. E para fechar esse giro com as últimas do mercado da bola para vocês, claro, como sabemos, o maior objetivo do São Paulo na semana é concretizar, é selar de vez a permanência do Lucas Moura para as próximas temporadas no São Paulo. E o São Paulo já ofereceu ao Lucas Moura um contrato de três anos e trabalha nos últimos detalhes nesses próximos dias para fechar, para selar o acordo. Como informou aí o GE, a questão discutida atualmente é a parte salarial. O jogador e o staff avaliam que deva haver uma valorização salarial para que ele permaneça aí pelos próximos três anos. Claro que os valores nunca são divulgados, né? Há otimismo de todas as partes aí, né? São Paulo, Lucas, staff, de que chegarão a um acordo ainda essa semana. O São Paulo quer fazer esse anúncio o quanto antes. E eu posso fazer uma aposta com você, tá? Conhecendo o Júlio Casares, um cara do marketing, ele vai fazer esse acerto com o Lucas Moura e vai preparar um anúncio para ser aí divulgado na véspera de Natal. Conhecendo o Júlio Casares, ele vai aí oferecer o Lucas Moura como presente de Natal para o torcedor São Paulino. Eu conheço o Júlio Casares. Ele fará isso. Escrevam aí. Façam suas apostas. E comentem no vídeo. E aí, confiantes que Lucas Moura permanecerá no São Paulo para 2024, 2025 ou 2026? Opina aí, beleza? E mais uma vez, se inscreva, ativa o sininho e deixe o seu like. Tamo junto a nós, galera. E aqui você já sabe que é Vamo São Paulo sempre. ebenso que Jesus Moura é um grande 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 grande